Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio Bem no compasso, bem junto ao passo Gente, olha, vou votar no Gabeira porque eu confio no Gabeira E você também deve confiar, Gabeira é outra história O Rio de Gabeira, 40 em 3 Sou o Rio hoje, agora, pra sempre Sou o Rio pra toda a vida Sou o Rio das ladeiras, bandeiras Bares, grafiteiros De todos os percos e peiras Sou o Rio de Janeiro O Rio de Gabeira, 40 em 3 O Rio de Gabeira, Gabeira, Gabeira O Rio de Gabeira, 40 em 3